Aí foi todo mundo pro plantão de Olinda, vem! O comerciante de 21 anos estava hospedado em um hotel 3 estrelas na orla de Olinda. Durante a madrugada ele teria visitado um site pornográfico e contratado esta garota para fazer um programa. Ao chegar no local, ela disse que o comerciante queria transar com duas mulheres e pediu que ela chamasse uma amiga. Quando a outra garota de programa chegou, houve um desentendimento na forma de pagamento. Ele solicitou o serviço e tal, a gente foi, eu fui, ele me pediu pra chamar uma companhão, uma amiga minha. E eu chamei e depois ele não quis pagar, certo? E nos distratou. O que ele dizia na hora? Que era atirador, que tinha parentes da polícia e tal, que saíssem do hotel, que o hotel era dele. O fato de você ser garota de programa que vai ser tratada dessa forma, né? É, exatamente. O programa ficou acertado em quanto? 250 pra casa, a menina. Ele foi grosso, isso foi mal educado, certo? E, por isso, acho que eu sou por conta disso que a gente, além de tudo, a mulher, tudo, ele quis deschatar todo mundo e eu não aceitei. A polícia militar foi chamada pelas profissionais do sexo e, segundo este sargento, o comerciante distratou os PMs, chegando a ameaçá-lo na frente de vários hóspedes. Foi conversar com o mesmo, que estava na recepção do hotel e ele já foi me inquestionando o que é que eu tinha a ver com isso. Isso era uma situação ilícita e perguntou com quem, se eu sabia com quem eu estava falando. Começou a destratar a minha pessoa, o meu efetivo da guarnição, perguntou se eu estava ganhando algum dinheiro delas para intervir nesse caso. Ele se recusou a fornecer a pertentidade e mandou eu me retirar do hotel, alegando que era a residência dele. Ele se retirou do hotel e, no meio do tempo que eu estava conversando com o coordenador, ele se aproximou, pegou no meu braço direito, com a intenção de me expulsar de dentro do hotel. Foi preciso o meu patrulheiro, o cabo Amaro, tirar ele de perto de mim e começou a me ameaçar, dizendo que eu ia perder a fada em poucos tempos, em poucos dias. Mas eu tomei todas as minhas precauções, tratamos ele com respeito, ele não sofreu nenhuma violência por parte do meu efetivo, foi conduzido de forma legal, sem sofrer nenhum tipo de violência. Esse site tem aquele, esse tipo de, sei lá, é? Não, às vezes é passando os jornais, tem uns jornais que anuncia aí, e bota aquelas mulheres. Nossa, que é a informação que deram nessa moça aí, é um negócio maluco. É uma linha de frente, do tamanho de um trem, que é mesmo? Feito de uma recha em chão, uma coisa assim. Você lembra daquela joana que, agora em casa está grávida, casou, mas ela fazia feiticeira, né? A mulher fazia feiticeira, a mulher fazia feiticeira. A outra, mas é a luma de aniseira, aquela grandona, que uma vez saiu com a coleira doente. Bota ela falando aí, vai, 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 bota a moça. E, é, chama, é, ligou pro site, né, e solicitou o serviço e tal. A gente foi, eu fui, ele depois pediu pra chamar uma, uma, uma companhia, uma outra, uma amiga minha. E eu chamei, e depois ele não quis pagar, certo? E distratou, nos distratou, eu chamei a polícia. O programa ficou acertado em quanto? 250 pra cada, menina. Não pode mostrar lá no site, não, né? Ela tá sem roupa, né? Não pode, ela tá sem roupa. Ah, e o cidadão subindo da NGC. Vai entender a fada, não, 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 não. Se aproximou, se aproximou de mim, e pegou no meu braço direito, com a intenção de me expulsar de dentro do hotel. E começou a me ameaçar, dizendo que eu ia perder a fada em poucos tempos, em poucos dias. Olha, eu vou dizer o negócio. Fez uma prova com o tamanho da NGC aí. As madem eram 250, cada uma dava uma quinta. 500 pontos. 100 pontos. As duas. Ele escolheu logo duas e falou, não, vocês não merecem. Será que é ao vivo, elas não são iguais do site? Pode ser isso, filhão. Aí olhou e falou, não, não vai. Não vai, não vai. Estão impressionando o mercado. 250 contas é bronca do tamanho de um. Tem cada uma 500 pontos. Uma quinta, duas. Nossa, olha. Olha, turma com a bronca dessa. Como? O que eu disse? Ah, meu Deus, turma não. Calma. Vai para o jogo. O jogo do esporte com o Palmeiras. E aqui, realize. mammão, am table right now. É dor, amor. Am. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto